Música Shalom a todos, estamos antes da festa de Hanukkah Sabemos que aconteceu dois milagres importantes em Hanukkah O primeiro milagre é o fato que os Maccabinos Hashmonaim conseguiram vencer o império grego Um exército tão grande como os gregos, eles pouca gente conseguiram na guerra É verdade a gente menciona isso na Tefilah A gente menciona a vitória na guerra E de outro lado temos o milagre das velas Que quando os Maccabinos voltaram para o Betamigdash Não acharam um pote que era puro Somente um potezinho Que tinha suficiente azeite para acender uma vela um dia É verdade no final acabou durando oito dias Por isso que a gente acende as velas de Hanukkah É verdade, a gente precisa analisar Qual é o milagre maior? O milagre da guerra ou o milagre das velas? O milagre da guerra Vamos imaginar se os Maccabinos não iam ganhar Ia ser um desastre Os gregos iam acabar com todo o judaísmo Ia ser uma coisa, uma catástrofe Então Esse milagre a gente precisava divulgar para fora Precisava ser o milagre principal na festa da Hanukkah Mas no final acabou de ser o milagre das velas Que é verdade, o milagre é importante Mas mesmo assim não tinha suficiente azeite para acender oito dias Depois disso poderiam achar, trazer azeite Para acender as velas da Menorah em Betamigdash Não ia acontecer uma coisa tão grave Como ia acontecer se os Maccabinos não iam vencer na guerra Verdade, a gente menciona isso Como a gente falou na Tefilah, no Mercado Amazon Mas por que a gente não divulga isso para fora? Então para entender isso Vamos ver Tem uma pergunta famosa do Beti Yussef Do Rav Yussef Karo A gente sabe que O milagre Foi somente sete dias Porque tinha suficiente azeite para o primeiro dia Então durou para oito dias No final o milagre só ficou sete dias Tem várias explicações O que aconteceu Por que oito dias Por causa que O fato que eles acharam o pote A gente está se lembrando disso Tem uma explicação que eles colocaram Um oitavo Cada vela Um oitavo do azeite Cada vela é vela E aí ficou o milagre todos os dias Então tem várias explicações Uma das explicações do milagre era Que verdade o milagre não era no azeite O milagre foi no fogo O que quer dizer? O fogo A chama Não consumiu o azeite Como a gente viu isso no arbusto Quando o cheira bem Ele viu um arbusto Que estava assim Com fogo Mas o fogo não Queimava o arbusto Exatamente o que aconteceu O azeite ficou lá Todos os dias Aconteceu um milagre Que o fogo Não queimava o azeite Então de acordo disso Que o milagre foi no fogo Então dá para entender Porque hoje em dia a gente faz As velas de Hanukkah Não somente com azeite de oliva A gente faz com outros tipos de vela Porque a verdade era o milagre no fogo E não no combustível Então por isso dá para fazer com outras coisas Mas vamos analisar mais profundo Os gregos O ponto deles Era assim De falar que o corpo É o mais importante Eles desenvolveram Todo o conceito do esporte Do corpo Da força do corpo Isso que os gregos estavam Acreditando Yavan Vem do Yefet Yefet É o filho de Noach Quer dizer beleza O corpo Tudo que tem a ver com o corpo É isso que é o mais importante A Neshama A alma Não é importante O que é importante É o corpo O povo de Israel Eles acreditavam A gente acredita ainda Baruch Hashem Que a Neshama É isso o principal Não é o corpo A Neshama Vem antes do corpo E ficar depois do corpo Então o principal Qual é a Neshama A alma da pessoa Então Vamos ver agora Qual era o milagre Que a chama O fogo Não precisava Do azeite Do shemen A chama Representa O espiritual Ela vai para cima Ela não vai para baixo O shemen É a parte material Que vem da palavra Shuman Gordura É a parte dos desejos A parte do corpo É isso que vai para baixo Então dentro de uma vela Tem A parte material E tem a parte espiritual No milagre de Hanukkah A chama O fogo Não precisava Do combustível Quer dizer Que ele consegue iluminar Mesmo Sem ter O azeite Sem ter O combustível Isso mostra Que a chama Que representa a alma Ela é mais importante Que o corpo Ela não precisa Do corpo E a prova é Que ela é antes Do corpo E depois do corpo Então o principal Mesmo que temos Um corpo Todo nosso objetivo É Nossa vida É de pegar Nosso corpo E dedicar Isso Para os mitzvot Para a Torah Que isso É o alimento De nossa alma É isso Que quando a gente Divulga o milagre A gente precisa Divulgar o milagre Das velas Num milagre Da guerra Por quê? Porque se a gente Ia divulgar O milagre da guerra A gente ia falar Olha os macabins Eles venceram Eles conseguiram Pessoas Iam falar Os macabins São monstros Os macabins Tem um monte De músculos Você ia dar Para uma criança Desenhar Macabim Ia te desenhar Macabim Assim Com músculos E um gregos Assim Sem músculos Fracos Se a gente Ia fazer isso A gente ia perder Tudo Porque de novo O que interessa A gente O corpo Os músculos A gente não pode Divulgar isso Para fora Porque se a gente Vai divulgar Isso para fora A gente vai divulgar Que os gregos Que venceram A ideia dos gregos A ideia Que o corpo É mais importante E venceu A gente não pode Divulgar isso Para fora Verdade É um grande Milagre Por isso A gente agradece Na Tefilá A gente agradece No Mercado Amazon Mas divulgar Para fora E divulgar O espírito Do Amisai Divulgar As velas Vocês estão vendo Lá As velas Na janela Isso lembra Para a gente Que tinha um momento Lá no Betamigdash Que o fogo Conseguia iluminar Mesmo sem O azeite Quer dizer Que a Neshama Poderia iluminar Mesmo Sem o corpo Quer dizer Que o mais importante É a Neshama E não é o corpo A alma É mais importante Que é o corpo E isso Que a gente precisa Dedicar todo Nosso corpo Para quê? Para o objetivo Da alma Que ela fica Depois Que o corpo Acaba É isso Que a gente Está divulgando Em Hanukkah O vencimento Da ideia Do povo de Israel Que a Neshama É o principal Conta No holocausto Tinha Um dos Campos de concentração Um rabino Que esse rabino Mesmo Todo sofrimento Que estava passando Estava muito feliz Ele sorria sempre Para as pessoas E os nazistas Estavam vendo isso Ficava assim Muito difícil Para eles Mas Eles pensaram Como a gente Pode quebrar Essa felicidade Essa alegria Desse rabino Então fazia ele Mais sofrer Mais sofrer Mas ainda Com sorriso Esse rabino Ficava com sorriso Um dia O comandante Do campo Ele foi Até o rabino Começou a bater Nele A pisar nele De uma maneira Muito cruel Muito Mas depois Que tirou Toda a força Que ele tinha E está olhando O rabino O rabino Ainda está Sorrindo Ele ainda Está alegre Aí De novo Se esforçou Tanto Até que Acabou as forças Dele De bater O rabino Ele olha O rabino Fala Mas que você está Tanto alegre Eu te bati assim E tem um monte de sangue Que você está alegre Porque você está sorrindo Aí o rabino Responde para ele Estou muito feliz Que eu não sou Do seu lado De Que você está batendo As pessoas Eu prefiro De ser Do lado De receber As batidas Que do lado Que está batendo Os outros É isso O rabino Falou para ele Uma coisa Muito forte Que a alma Os valores Que a gente tem É muito mais importante Que o nosso corpo É isso Que a gente Precisa entender Que isso Que Acompanhou O Am Israel Todas as situações Que eram Bem difíceis Acompanhou Isso que a gente Tem No Maneshama Tem um objetivo Depois desse mundo É isso Que é o principal E se a gente Sabe disso Dentro de nós A gente Sabe iluminar Nossa alma Que está dentro Do nosso corpo A gente Sabe exatamente Quais são os valores Exatamente Colocar nosso corpo Como ajudar Para Cumprir Para chegar Para nossos objetivos Espirituais Aí que a gente Vai conseguir Também Iluminar Lá para fora A gente vai conseguir Iluminar Todo mundo Vai saber Disso Que nossos Princípios São Mais iluminar Nossa alma Nossa alma É a coisa Que é mais importante Nossa vida Nossos valores São As coisas Que a gente Sempre vai seguir Qualquer situação Que a gente vai ter Chag Chanukah Sameach Tirám Vamos lá Legenda Adriana Zanotto